Agora são os técnicos de laboratório que informam qual a hora certa da colheita. A lavoura tem melhores resultados com as análises físicas e químicas. A Canoeste, em parceria com a Copercana, mantém à disposição dos associados e cooperados os laboratórios de solo e sacarose na unidade de grãos em Sertãozinho. O Laboratório de Análise de Solo faz parte de um dos programas do Instituto Agronômico de Campinas, o de Proficiência em Fertilidade do Solo. Os técnicos seguem os métodos desenvolvidos pelo IAC, que é pioneiro nessa tecnologia no Brasil. Fazer parte do programa atesta a qualidade das análises. E para quem está no campo, conhecer as características do solo é fundamental para fazer o manejo correto. E todos os anos ele tem conseguido as notas muito boas em termos de proficiente, que caracteriza, poderia dizer, alta confiabilidade nos resultados obtidos, ou da amostra recebida, bem entendido. Não podemos nos responsabilizar pela amostra retirada, e sim pelos resultados que são emitidos em função da amostra que recebeu. Todos os meses, o laboratório realiza em média 1.200 análises de solo. Aqui é feita a análise química, que mede o nível de acidez, quantidade de matéria orgânica, potássio, nitrogênio, alumínio e enxofre. Também é feita a análise granulométrica, que indica a quantidade de argila e ajuda a conhecer qual é o ambiente de produção. Um dos diferenciais do laboratório é o prazo de entrega dos resultados. No máximo, em 5 dias, o produtor já tem a resposta. Na maioria dos laboratórios, o prazo é de 15 a 20 dias. Hoje a análise de solo é um instrumento muito importante. Eu acho que hoje é o mais importante instrumento para avaliação da fertilidade do solo. Para o agricultor saber como está a condição do solo dele na hora de plantar, na hora de fazer algum tratamento de cultura. Hoje o agricultor tem que tratar a agricultura como uma empresa. Ele tem que analisar o solo dele para saber da necessidade real dos elementos que estão faltando no solo, para a cultura que ele quer instalar. Ou ele pode jogar aduba a mais ou fazer calagem a mais e gastar dinheiro que ele não precisaria gastar. O outro laboratório, o de sacarose, é certificado pelo CTC, Centro de Tecnologia Canavieira, e é muito útil para comparar resultados dos laboratórios das usinas da região. Aqui são analisados os níveis de açúcares, porcentagens de fibra, pureza da cana e sua umidade. Tudo isso influencia na remuneração ao produtor. Por mês, são realizadas 350 análises. A partir desse momento, o agricultor tem na mão um instrumento que ele vai poder avaliar quando ele vai cortar essa cana. A melhor época para ele cortar e vender essa cana para a usina. A época que ele pode ter a maior maturação da cana. Hoje a cana é paga pela quantidade de açúcar. Então, quanto mais açúcar tiver na cana dele, mais ele vai receber no final. A Canoeste faz também o acompanhamento dos laboratórios das usinas em sua área de atuação, conforme estabelece o sistema Consecana, um modelo de relacionamento comercial entre unidades industriais e fornecedores de cana. Nós temos hoje 24 unidades industrial na jurisdição da Canoeste, na qual a gente faz a contratação dos fiscais, damos treinamentos no laboratório de sacarose da Canoeste, daí vamos colocar ele na usina para fazer o acompanhamento das análises, tanto do fornecedor como as análises da usina. Francisco pertence à segunda geração da família Rodrigues, que está na agricultura. O início da qualidade da produção e do custo que existe em cima da produtividade agrícola começa em um análise da terra, que é o importante. E esse custo é irrelevante à produção que vai ter lá na frente, que é a produção de uma boa safra e uma boa qualidade da mercadoria. Legenda Adriana Zanotto